Vem comigo que eu vou te contar o que foi discutido e aprovado aqui em Manaus durante a reunião ministerial de pesquisa e inovação do G20. A declaração de Manaus está aprovada. A declaração de Manaus é um conjunto de documentos e iniciativas para promover a cooperação em inovação aberta. Seu objetivo principal é enfrentar desafios globais, reduzir desigualdades e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela tem cinco pontos principais. Inovação aberta para fortalecer a cooperação em ciência e tecnologia, sustentabilidade, saúde global, aumentando, por exemplo, o acesso a vacinas e a tratamentos. Amazônia sustentável, com pesquisas que garantam que essa e outras florestas continuem vivas. E, por fim, garantir diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade em ciência, tecnologia e informação. A declaração segue agora para a Cúpula dos Líderes, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro. Acompanhe nossas redes para saber tudo o que acontece no G20. Tchau, tchau. Tchau, tchau.